O Jair fala o seguinte, fala a tua opinião, porque motos custom acontecem em outros países da América Latina e não no Brasil. Cara, a sua pergunta, ela é extremamente interessante e a minha opinião é simplesmente jogada de marketing, jogada de mercado, porque durante muito tempo se criou uma falsa ideia aqui no Brasil de que brasileiro não gosta de moto custom, tá? Vamos supor que essa ideia fosse verdade. Agora, eu pergunto o seguinte, é como que brasileiro não gosta de moto custom se você não tem moto custom dentro do mercado, né? Porque a partir do momento que você não tem moto custom dentro do mercado, que o cara sequer aventa a possibilidade de poder comprar uma moto custom zero quilômetro, o cara está, na realidade, obrigado a se jogar em outro estilo, né? Essa é a grande realidade. Então você teve uma tomada de decisão lá atrás das grandes montadoras aqui do Brasil, né? Que são as Big Four, Big Four significa as quatro japonesas, né? Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki, porque elas entenderam que em determinado tempo, né? Dentro do nosso tempo de motoka, elas entenderam que seria viável retirar de forma lenta, mas tiraram, foram tirando ao longo dos anos, as motos custom no mercado nacional. E por que isso aconteceu? Será que isso estava relacionado apenas à venda? Eu acho que não. Eu acho que estava relacionado a várias coisas, inclusive as novas resoluções aí do Promote, que é de emissão de poluentes, né? Muitas motos eram carburadas, né? Muitas motos, mesmo sendo injetadas, não se enquadravam nas novas normativas de emissões de poluentes, que nem eram pra aquela época, que iam contar a partir de agora, 2020, pra frente. Só que lá em 2010, os caras já começaram a abandonar esse barco. Falaram assim, cara, é muito mais caro pra mim manter esses projetos, ou modificar esses projetos pra atender essas resoluções ambientais, do que simplesmente tirar e ser de jogado. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi relacionado apenas ao número de vendas. A moto custom vende menos que outros estilos. Mas qual estilo você está falando? Porque se for estilo de moto esportiva, moto custom vende muito mais. Até hoje, você tem muito mais marcas e modelos de motos esportivas no Brasil. E se vocês acharam que eu estou falando bobagem, pega os rankings, os relatórios mensais que são publicados pela Fena Brav, todo mês, sai ali pro dia 3, dia 4, e pega uma série histórica dos últimos 10 anos, coloca moto custom, coloca moto esportiva, até mesmo no mês ou no ano, no período que você quiser, você consegue filtrar isso lá, você vai ver que vende muito menos moto esportiva do que moto custom. E no entanto, as motos esportivas estão aí até hoje. Então, me parece que isso vai muito mais de encontro a você não querer resolver um problema, que você teria lá na frente. Então, é mais fácil tirar isso aí de jogada do que simplesmente a relacionada à venda. Porque se você compara qualquer outro estilo de moto a motos de plástico, aí leia-se motos de plástico usando a linguagem pejorativa, mas não quero que essa linguagem ofenda o trabalhador, não é isso. Moto de plástico são aquelas motos que são usadas para o trabalho. Essa é a realidade. Por quê? Porque tem preço menor, porque tem manutenção mais barata, porque tem um amplo mercado paralelo de peças, e porque você conserta ela rapidamente e ela volta para o trabalho. Se você compara qualquer outro estilo de moto com as vendas das motos de plástico, e as escutas de plástico, todos eles não vendem nada, comparativamente. Então, acho que a linha de comparação não pode ser aí. Porque, mais do que simplesmente ter um negócio de motos no Brasil, as montadoras têm que ter, na realidade, um compromisso social. Embora elas não tenham, porque elas estão aqui para ganhar dinheiro. Mas as motos custam, elas dão dinheiro. Porque, em termos de lucro, uma moto custom, ela equivale muito mais lucro de dinheiro do que algumas motos de plástico. Então, o resultado disso, é que você tem que ter, ou a montadora tem que ter, um número absurdo de motos de plástico vendidas todos os anos. A Honda ultrapassa um milhão de motos, quase todos os anos. Nesse ano foi o ano que ela ultrapassou um milhão de motos, das motos de plástico. para ela ter lucro. Então, quer dizer, você tem uma pegada ambiental maior, você está poluindo muito mais, está jogando um monte de veículo dentro do sistema social, dentro das cidades. Então, me parece que está muito mais relacionado a esse BO aí, de não adequar o veículo pela legislação vingente daqui a 10 anos, ou 10 anos atrás. Aliás, 10 anos, hoje referentes a 10 anos atrás, do que simplesmente venda, tá? Pode ser que venda contribuiu, mas aí não justifica o fato de que as motos esportivas estão aí vendendo infimamente nada, porque custam muito caro, mas estão aí até hoje. Aí ninguém mexe nesse mercado do... vamos dizer assim, essa é a grande realidade. Americano, pensou em customização? É moto alto custo, não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto, guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor para você. É o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil.